Eu sou de volta aqui no Crossfire X, jogarei aqui o mata-mata em equipe no cargueiro Eu estava tentando antes de jogar no modo espectro e modo nano, mas não encontrei partida Vamos ver aqui no mata-mata, opa, achou rapidamente, tudo bem? Bora então É um joguinho que eu tenho que matar os oponentes que eu tinha de adversário, os terroristas A gente não gosta muito de joguinho de arma assim, tem muita violência, mas matar o terrorista pode Matar o cara do mal lá Mas aí pode Ele está fazendo bem para a humanidade Bora Bora joguinho Aí esse é meu time E aí cara Vamos lá Você estava dormindo agora você está azul Muito bem Nesse modo aqui não dá para mirar Aqui é muito ruim Eu ouvi ele vindo por ali mano Eu vacilei E aí cara Eita mano, está ruim essa mira hein Peraí 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 E aí Bora time Cadê Jogando granada Está da frente meu Deixa eu passar Vou até o capacete Boa Abate Boa Duplo Atenção Jogando granada Bora 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 matar Morrer volta Morrer volta Se morrer volta aqui Sim Boa Não deu agora hein Ah, muito bem, vamos, bora, bora Olha o x cancelado ali, olha Ih, foi cancelado ali, hein Ih, deu, vamos pro cara, mano Joga a granada Joga a granada Vai, vai Aí, vai, ah, morreu, mano Oh, esse foi burro, né Mirou no pé do cara Peguei, peguei Peguei bala Oxe O cara tão bravo Cuidado, granada Vai, mano, mata Oh, meu Tá muito lagado isso aqui Não, que eu sou ruim mesmo, tô botando a culpa no lag Cuidado, granada Cuidado Nem sei onde eu tô aqui, granada Vai fora, amigo Vai fora, rapaz Na cabeça boa Vai, tá aí Pô, os caras nem tem chance de nascer, né Já morre, né Coitadinho Isso aí, time Vamos na maldade Olha a bomba Olha a bomba Ah, tem um cara camperando lá, você viu? Viu? Viu só? Aquela torreta ali Pra não deixar o cara entrando lá no No avicinar do cara Aparecer, bota a cara, bota a cara Vai, vai Ah, morreu É, caramba Granada Caraca, morri Mas ele também morreu Tem partidinha brava Tem um cara aqui em cima Vai, vai 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 que você morreu ali, caramba Tava pás ali Alô, opa Que jolão, que mano? Que jolão, que mano? Fica aí Ah, não dá pra matar ele Guantelinho O cara pegou por trás, gostoso Estou pegando uma pistola, hein? Estou bravo Tem um cara ali? Vamos ver Mira na cabeça, quando ele sair lá da porquinha Como é que você errou esse tiro, cara? Não pode, mano Você erra uma coisa dessa Vai, aparece aí Aparece aí, cara Aí, ó Aí, minha pistola, ó, mano Toma aí minha pistola Jogando granada Cuidado Onde é que é a vida? Não, aí não dá Aí o cara fica campeirando lá, ó Olha aí Tô louca, mano O cara fugiu Porra Ah Não, não dá não 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 bora aproveita ah tá né mas não no meu turno né não no meu turno cara olé olé o torreta sai dai sai dai mano vai escondido ai fazendo o que granada tem cara aqui tem cara aqui olha ali ai 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 vai morrer ai 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 vai morrer vai morrer por cima oh eee não tinha nada fica morrer ali atenção blocando granada oh Pega na cara do cara Bora time, bora time For real Aí vai 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 Aí bom Bom Acabou mano, acabou Acabou, acabou Aparece aí, aparece aí Que sapado Cuidado, granada Bora meu Vai ficar comprando aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, como é que ele não morreu ali, hein? Oh, louco! Oh! Ah, ele tem uma AK. A AK é brava, né? A missão falhou. Lista negra venceu. Mas como, meu? Só dois caras lá? Ai, ai. Era só dois campers. Tá bom. Foi pra brincar? É, bora. Bora pro próximo joguinho aí. Só tem um mapinha, né? Só um mapinha? Fim. Fim. Obrigado.